Gente, o furacão Milton, ele é a a tempestade mais forte dos últimos cem anos, vai atingir a Flórida, nos Estados Unidos, na noite de hoje, a tempestade vai tocar o solo na região da cidade de Tampa, onde vivem milhões de pessoas. Ontem nós ouvimos o relato de uma brasileira e a explicação de uma metrologista. Hoje nós vamos falar do assunto e vamos conversar ao vivo com o contador e empresário Felipe Miranda, que mora na Flórida. Felipe, muito boa tarde, cê me ouve bem, William Travasso falando. Boa tarde, tudo bem? Bem, graças a Deus. Felipe, a informação que eu recebi, que você estava em Tampa e saiu da cidade de Tampa, indo pra em direção a Georgia, é isso? Pra Simon's Land. É, só uma pequena correção, eu sou residente da cidade de Winter Garden, fica aproximadamente uma hora e meia de de Tampa e sim eu me dirigi pra região de Georgia, né? Mais mais ao norte, numa cidade chamada Saint Simon Island e aqui estamos eu, minha esposa, minha família e alguns amigos. Bom, eh, quando você saiu, eu acredito que você pegou aí congestionamento e acabou vendo a preparação, né? Dessa região pra chegada do furacão. Eh, a informação que nós recebemos que as pessoas estavam colocando sacos de areia nas suas portas, eh, colocando tapumes de madeira nas janelas e a orientação das autoridades é pra que a cidade fosse esvaziada, correto? É, exatamente. Então, se a gente pega ali a região de Tampa, que é onde vai ser mais afetada pela entrada do furacão, né? Essa região sim, eh, foi solicitada a questão da evacuação, ah, adentrando um pouco mais o continente, a recomendação era que as pessoas não saíssem de casa, que elas fizessem a preparação através de sacos de areia, tapumes nas janelas e portas, eh, o máximo de proteção que estocasse alimentos, que já deixasse lanterna, algumas coisas já preparadas pra qualquer eventualidade e ficassem preparados para o caso de uma necessidade de evacuação de última hora. Bom, eu pedi pra separar uma imagem justamente pra gente mostrar a distância de Tampa pra onde você está, algo em torno de quatrocentos e quarenta quilômetros, não é isso? Isso, basicamente isso, e aqui, mesmo aonde eu estou, a gente também tá recebendo notificação de que teremos alagamentos, a gente vai sentir um pouco de aumento de ventos, né? Ventos aí que vão chegar aproximadamente dez milhas por hora, um pouco mais rápido do que o comum, mas nada demais, mas mesmo assim isso afeta diretamente a a maré. Bom, nós mostramos na arte, pra quem tá acompanhando na live, tá vendo, o furacão, ele vem ali do do Golfo do México e vai cruzar essa ponta ali, passando por Tampa, Orlando, inclusive os parques estarão fechados, toca na noite de quarta-feira o solo e ele toca o solo num primeiro momento na em torno de um furacão quatro ou cinco, né? Porque ele ganha força, tinha expectativa, né? De ele perder força, quando ele toca o solo, ele diminui porque ele não tem mais aquela configuração pra alimentar a sua força e observando a maior preocupação e eu queria contar com o Felipe, que é a justamente a baía de de Tampa e nós temos uma ponte que cruza essa baía que é a Sunshine Skyway que já está interditada inclusive por questões de segurança. A maior preocupação é justamente essa área da da baía de Tampa que pode ser alagada? Correto, exatamente o que coloca em risco muitas pessoas, né? Ah e a gente tem ainda há pouco tempo passou o o o Helene, né? Que deixou muitos destroços ao longo do caminho que deixa também tudo um pouco mais complicado principalmente com essa vinda do do furacão. Então as pessoas quem já já estava se se movimentando continua se movimentando ao o máximo que dá e muitas pessoas já escolheram realmente não ir aquelas ficarem e estão se protegendo dentro de casa agora. Felipe você pode contar pra gente de forma rápida eh como foi o seu deslocamento até a Geórgia? Você encontrou combustível? As estradas estavam cheias? É uma coisa que acontece muito aqui é quando há o sinal de furacão, né? O americano por si só ele já tem o hábito de abastecer o que ocasiona falta, né? De 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 combustível em muitos lugares. Ah também tem o hábito já de fazer compras de água, de de alguns alimentos, então o supermercado já acaba ficando vazio, então ali no primeiro momento quando a gente ficou sabendo a gente já deixou o carro abastecido, já nos preparamos pra qualquer eventualidade, um trajeto que demoraria aí três horas, três horas e meia, nós acabamos por fazer ele em cinco horas e meia pra seis horas, né? Então acabou se estendendo um pouco mais, acaba que se pega um pouco mais de trânsito, mas nada comparado às pessoas que saíram de tampa, né? Diretamente de tampa. Apesar de da minha região, o furacão inicialmente ele passaria ali bem na na minha região, não tínhamos até então qualquer sinalização de de evacuação e apenas a questão da proteção, porque ia ficar sem luz, ia ficar sem água eventualmente, então por conta dessa necessidade, nós optamos por sair de lá antes que eventualmente tivesse uma um alerta pra que fosse evacuado. Quando a gente pensa no furacão, no primeiro momento, as mortes provocadas pelo furacão, você associa ao vento, mas na verdade, esses principais casos estão relacionados à elevação do mar, às enchentes, né? Ou a força do vento, quando você tem o desprendimento de algum material que pode atingir a pessoa. Mas os problemas de alagamento são os que causam mais transtornos, essa falta de energia que o Felipe falou. Felipe, posso fazer uma pergunta agora bem, pessoal? Você sentiu medo? Claro, claro, a gente sente medo, nós sentimos medo pela família, né? Eu tava até conversando com um amigo, digo, eu disse pra ele, né? Se nós fôssemos solteiros, até arriscaríamos de ficar, mas tendo família, tendo um bebê de um ano e meio, não tem como a gente colocar a família em uma situação de perigo que eventualmente você não vai ter controle sobre, né? Então, se não vai ter controle sobre, é muito melhor que você se desloque, que você saia, que você se proteja e fique mais tranquilo. Bom, eu queria agradecer o contador e empresário Felipe Miranda, ele que está agora na Geórgia, mora na Flórida, participando ao vivo aqui no Itatia agora. Meu irmão, que Deus te abençoe, muita saúde e paz pra sua família. Amém, obrigado. E que a gente enfrente aí essa tempestade do século sem, sem perda, sem, sem, sem mortes, o que é muito difícil, apesar de todo o esforço, né? Do governo americano. Muita tensão, hoje a gente vai trazer aí informações sobre a passagem do furacão, a gente está acompanhando lá nos Estados Unidos, na Flórida e em Tampa, meus amigos, eles já fecharam, como eu adiantei aqui, uma ponte, né? A Sunshine Skyway, é como se fosse uma ponte Rio Niterói, passa por cima da Bahia de Tampa e é possível observar no mapa que várias vias já foram interditadas, as vias, a principal via da Costa, já está interditada e outras pontes também. Eu vou aproveitar, vamos ao vivo agora falar com a Cláudia Costa, ela é brasileira, vive nos Estados Unidos, trabalha como professor assistente de crianças com necessidades especiais. Cláudia, muito boa tarde, William Travasse falando. Boa tarde, William. Bom, Cláudia, você está em Tampa, é isso? Isso, eu estou em Tampa. Você não conseguiu sair? Por que que você está aí, Cláudia? A gente está preocupado com isso. Você está em lugar seguro? Sim, foi por isso que eu resolvi ficar. É? Ahm, é, eles separam em zonas A, B, C, D e E. A A e B está em evacuação obrigatória, mas a minha área é F. Então, não tem, ah, não preciso de evacuar, eu posso ficar. A maior preocupação, então, é justamente na, na, nas casas que estão ali no entorno da Baía de Tampa ou no litoral, é isso? Exatamente. As que estão perto da, do Golfo ou até mesmo alguns rios, né? Porque os rios também vão encher bastante. Então, são mais áreas perto de, da água. Mais perto da água. A gente está com algumas imagens que nós recebemos aí da tua residência, né? Com ventos já, vou pedir a turma da live, é um vento tranquilo, choveu aí, ô, 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 Cláudia? Tá, começou a chover hoje de manhã, se me engano, né? Assim, chuva bem fraquinha e esse vento aí também não é, não é do furacão ainda, né? É o vento normal de chuva, normal mesmo. Normal, então a gente está vendo um tempo fechado com, eh, o vento bem fraco, né? Mas já está com o solo encharcado, molhado. Agora, ô, ô, Cláudia, quando a gente vê as, essas imagens, né? Depois da, da, da passagem, por exemplo, do Katrina, a gente observa que as casas nos Estados Unidos, elas têm um modelo de construção diferente aqui do Brasil, né? São casas de madeira. A casa que cê tá, é uma casa de madeira? Não, essa minha, ela, bom, é, ela tem concreto também, né? Mas eles fazem aquelas, tem as partes de madeira, mas não é, a, a parede de fora é concreto. A parte de dentro que eles põem mais madeira. Ah, entendi. Então, por fora você tem a parte de alvenaria, de madeira e por dentro você tem a parte do revestimento que é feita com madeira, né? E aí, minha amiga, a situação hoje, aonde você está em tampa, você falou que é uma área que você não precisou sair, mas pra ficar em casa, você corre o risco de ficar sem energias, sem água potável, né? E até mesmo sem poder ir ao mercado pra fazer compras. Qual é a situação hoje, eh, em tampa, quando a gente fala em infraestrutura hoje? Você encontrou dificuldades pra conseguir água e alimentos? Ah, um pouco. Na verdade, a gente já tá nessa agonia desde segunda-feira. Na segunda-feira aqui em tampa já tava difícil de achar gasolina, os supermercados já estavam com prateleiras bastante vazias e assim, como eu trabalho na escola, eles já tinham fechado a escola, desde segunda-feira também. Sim. Então eu tô dentro de casa, não saí, não sei como é que tá muita situação lá fora, assim, por mim, né? Sei pela televisão, mas são essas coisas que eu chalei, o pessoal já tá pondo aquelas proteções na janela, né? A madeira. Perfeito. Saco de areia na porta, a área, zona A e B, saiu mesmo, ontem eu vi na televisão, assim, tráfegos horríveis nas, nas rodovias, pessoal saindo das cidades, o aeroporto daqui de tampa já tá fechado também. A gente tá acompanhando, por exemplo, os parques, os parques da Disney, eles também serão fechados, isso, é. Os parques também vão fechar e os hotéis, eles, que normalmente não aceitam animais domésticos, já abriram pra animais domésticos, eles fizeram esse acordo pras pessoas que tão saindo, né? De casa, pode levar os animais e, e mesmo assim, tá, tem muito hotel já completamente lotado. E, Cláudia, me tem uma dúvida, você, eh, já enfrentou um furacão aí? Ah, dessa intensidade não, né? Mas não sou só eu, quase ninguém aqui pegou dessa intensidade. Sim. Mas, mas, mas fraco sim. Teve um, duas semanas atrás, né? Isso que tá sendo um problema pra, pra parte um pouco mais sul da de tampa, porque ainda tem muitos debris, entulhos nas ruas e muita areia, tinha areia assim, cobrindo carros e eles não tiveram tempo, duas semanas só pra limpar a cidade, não deu tempo, então vai ficar lá no meio da rua e agora vai vir mais chuva, mais inundação. Sim. Vai levantar esse lixo todo, vai espalhar pela cidade. Meu Deus. Mas aqui em tampa não, aqui. Cláudia Costa Brasileira está agora em tampa nos Estados Unidos. Cláudia, obrigado pela gentileza aí do nosso bate-papo, que Deus te abençoe, a tua família, né? Protejam vocês aí, né? Pra que tudo corra bem e a gente vai acompanhando, quero falar com você depois da passagem do furacão, né? A gente sabe que existe essa, a gente não sabe se a gente vai conseguir falar com as pessoas, porque talvez o sistema de energia pode cair, né? A comunicação pode ser completamente afetada, mas eu queria te agradecer e te desejar eh muita força nesse momento aí que vocês estão passando, tá bom minha amiga? Obrigada, até mais.